Olá, boa noite. Começamos esta edição do JA falando sobre a segurança no entorno da CEAS em contagem. Em apenas sete meses foram registrados mais de mil roubos na região. Os assaltos à mão armada levaram à instalação de uma delegacia dentro da central de abastecimento, custeada pela própria administração. Uma alternativa para conter os crimes que ocorrem a qualquer hora do dia. O registro da tentativa de assalto é de um motorista que passava. Armado, o criminoso aborda o condutor do Siena Preto, que para e abre a porta. Pouco depois, o bandido é arrastado pelo veículo, que bate num poste. A arma cai no asfalto e o suspeito parece fugir. O crime foi numa tarde de quarta-feira, nessa alça de acesso à BR-040, bem perto da CEASA, local de insegurança para quem passa ou trabalha por ali. Pedro foi assaltado ao chegar de madrugada. Eles roubaram o meu telefone, o meu primo também foi roubado e um outro rapaz que estava com a gente. A gente acabou de descer do ônibus e a gente foi roubado por quatro jovens, mais ou menos entre 15 a 18 anos. Estavam a pé e armados. A gente não teve nem como reagir, porque infelizmente não tinha segurança no local. Não é a primeira vez que registramos reclamações de roubos no entorno da central. Em maio, mostramos o caso de uma comerciante vítima de assalto. Na época, também fomos à central de segurança da CEASA, que tem câmeras de monitoramento, guardas e parceria com a polícia militar. Efetivo que vem conseguindo reduzir a criminalidade ali. De acordo com a PM, de janeiro a julho deste ano, foram dez registros de roubo dentro dos muros da central, que tem 15 mil funcionários e recebe cerca de 70 mil pessoas todos os dias. Mas a região do entorno, que abrange 31 localidades, continua com estatísticas preocupantes. Neste mesmo período, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 1.106 roubos. É por isso que toda essa área, incluindo o interior da central, agora também é de responsabilidade desta delegacia da Polícia Civil, que foi instalada dentro da CEASA há duas semanas. Demanda antiga dos comerciantes dali, a delegacia também atenderá a cerca de 100 mil pessoas que moram em bairros próximos, que sofrem com números altos não só de roubos e furtos, mas também com tráfico de drogas. Uma área cortada por BR, por uma rodovia federal, o que facilita o fluxo de pessoas e também de infratores, de mercadorias. E muitas dessas compras, desses negócios, são feitas em dinheiro vivo, o que atrai a presença dessas pessoas que querem praticar crimes contra o patrimônio. Nós percebemos que há uma série de bairros aqui, de comunidades mais carentes, que também há um número maior de pessoas que se dedicam à prática de alguns crimes. Mas é algo que a gente, em parceria com a Polícia Militar, em parceria com a segurança interna do CEASA, a gente vai mudar essa realidade dentro em breve. Fazendo esse mapeamento dos alvos, das pessoas que já são contumazes nessa prática, e fazendo também um trabalho de prevenção.